Opa, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Marrone, Coach Marrone, e hoje eu tô aqui pra convidar você a participar da minha certificação em coach. Bom, eu trabalho há quatro anos como coach, ajudando pessoas, ajudando empresas, e há mais ou menos dois anos eu montei junto com mais algumas pessoas o Instituto Gaúcho de Coach, onde nós realizamos formações de profissionais de coach, certificação pra que esses profissionais possam atuar em todo o Brasil, e também cursos de marketing digital para os profissionais de coach e mentorias. Bom, o que eu tô te convidando é pra você se certificar em coach. O que que inclui numa certificação em coach? O que que inclui em um curso, em uma formação de coach? Bom, o coach é um processo de desenvolvimento que ajuda o ser humano a sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Você pode usar isso pra sua carreira, pra sua saúde, pro seu relacionamento, para as empresas e pra sua liderança. Hoje em dia é muito utilizado pra liderança. Você com uma formação certificada em coach, você vai conseguir atuar, seja na sua profissão, talvez se você for um gerente, se você for um terapeuta, se você for um advogado, um consultor, um arquiteto, qualquer profissão, você vai ter os conhecimentos e as habilidades do coaching. Mas, se você deseja trabalhar ajudando pessoas, se você quer ser remunerado, se você quer ganhar a vida ajudando pessoas, a formação é necessária pra que você tenha um certificado pra atuar dentro do Brasil. E essa certificação, ela inclui life e business coach, ou seja, você vai aprender a lidar com pessoas e com empresas. Aprender a lidar com problemas de relacionamento, finanças, carreira e também com negócios. Ajudar pessoas e empresas a alavancar os seus negócios a ter alta performance, tá? A formação completa, ela é realizada de forma online com encontros ao vivo comigo. Então, você adquirindo agora a formação, você pode clicar no final desse vídeo, aqui na descrição, e já adquirir a formação, você já começa a estudar no nosso portal com as aulas que são liberadas semanalmente. Eu vou providenciar depois todo o nosso material pra enviar pro seu endereço, então eu vou pedir o endereço pra você, pra que a gente possa enviar tanto a sua apostila, tanto as suas fichas de atendimento, pra depois você atender as pessoas, seus clientes, assim como pra depois enviar o seu certificado, tá? Então, você pode fazer o seu curso no tempo que você desejar. E eu aconselho que você faça entre dois a três meses, porque você vai estudando, nós vamos marcando as nossas aulas online, as aulas ao vivo, pra que a gente possa conversar, e depois você tem mais uma mentoria de 12 meses. Então, veja bem, você aprende tudo o que você precisa para atender como coach profissional. Você aprende tudo o que você precisa para ajudar pessoas e negócios. Você vai ter uma mentoria de 12 meses pra começar na profissão, isso é inédito, tá? Isso é só nossa, eu tenho certeza que mais ninguém faz isso. E você vai ter um certificado pra trabalhar em todo o Brasil. Então, pra você que tem interesse, pra você que acredita que agora é o momento, pra você que já estava buscando uma formação de coach, o IGC, o Instituto Gaúcho de Coach, já trabalha dois anos formando profissionais, e a cada semestre nós estamos melhorando. Agora nós entendemos a necessidade de ter uma mentoria. Então, depois de você estudar, aprender sobre PNL, aprender sobre Neurolinguística, aprender sobre Neurociência, ter todas as ferramentas pra ajudar as pessoas, nós, principalmente, eu vou te ajudar em 12 meses a colocar a sua carreira no ar, a fazer você se tornar um coach profissional, se você quiser viver somente do coach, tá? Então, pra se inscrever, só clicar, vai ter um link aqui abaixo ou aqui ao lado, clica lá, se inscreve, pague em 10 vezes, como você preferir, e vem com a gente. Então, na mesma hora que você se inscrever, você já vai receber o acesso, já vai começar a estudar, e depois eu vou te enviar um e-mail pra dar as boas-vindas e pedir o seu endereço, tá bom? Então, um grande abraço e eu te vejo na nossa certificação de coach.